bora tó 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 bom isso é o que? isso é um rosto a mão a coração é essa e toque aqui ó região aqui tocando assim duas vezes assim então o português traduz primeiro com consciência ou consciência consciência hum criança não adulto, adolescente inimiga andando por aí bebendo família deixou de lado e foi amigo pesca ele pauta consciência porque futuro prefere arrepender viu olha consciência também Brasil dia especial consciência negra nós escola vão até a escola organiza cartaz e mostra porque geral preconceito até hoje perpetuado então lá interpretação dia especial consciência negra sim entendeu? então dentro sinalização consciência um pisco um pisco qualquer consciência consciente você aprendeu que